A Camila está na delegacia que investiga uma história de golpistas que se passavam por promotores de justiça para praticar crimes. Conta pra gente aí, boa tarde Camila. Oi Aloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Um casal foi preso em Trindade, eles foram investigados aí porque eles se passavam por promotores de justiça do Maranhão pra aplicar golpes em funcionários públicos de várias cidades também do Maranhão. E eles foram presos aqui em Trindade, por isso que teve essa participação da Polícia Civil do Maranhão com a Polícia Civil aqui de Goiás. William Bretz, que é o delegado responsável pelas investigações, vai contar um pouquinho pra gente. William, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Como é que funcionava esse golpe? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde Aloares. Se utilizando da imagem do Ministério Público, esses indivíduos se apresentavam supostamente por promotores de justiça e faziam contato com prefeituras maranhenses. Por meio disso, eles, com diversos tipos de engodos, pediam valores que seriam também supostamente reembolsados por parte do próprio Ministério Público. No entanto, tudo nos passava de uma fraude e eles obtinham, assim, aquela vantagem devida. Então, a Polícia Civil do Maranhão, por meio do Departamento de Crimes Tecnológicos, iniciou as investigações, vindo a identificar que os telefones responsáveis por aquelas mensagens partiam de Trindade e conseguiram, assim, identificar um casal que foi preso preventivamente em Trindade com nosso apoio. Então, o grefe, que é o grupo de repressão chilena e outras fraudes, foi acionado para que, de forma integrada, a Polícia Civil do Maranhão pudesse dar cumprimento a esses mandados e lá fomos cumprir. Na ocasião desse cumprimento, identificamos que um indivíduo de sexo masculino, ora preso, tinha posse irregular de munições, centenas de munições e também de drogas, que ele tentou, inclusive, ocultar no cesto de lixo do banheiro. Assim, nós percebemos aquele crime em flagrante, onde foi lhe dada também a voz de prisão em flagrante por esses crimes e foi conduzida a delegacia, onde nós continuaremos a investigação pelo tráfico e posse, enquanto que a investigação por organização criminosa e por estelhanato eletrônico se grana no Maranhão. E aí, Aloares, tem várias imagens aí que a própria polícia passou para a gente do momento em que vocês fazem a prisão e também do material que foi apreendido com eles. Esse pessoal já tinha passagens pelos mesmos crimes ou outros tipos de passagens? Bom, há suspeita que, de fato, há uma multiplicidade de crimes de estelhanato, já diante da facilidade de execução desse crime, que fica a cargo da Polícia Civil do Maranhão. No entanto, há de se destacar também que esse indivíduo que foi preso pelo tráfico e pela posse e teve em seu desfavor cumprida a preventiva maranhense, também possui uma investigação aqui, seu desfavor por homicídio tentado. Agora, a gente podia dar umas dicas para as pessoas, não só funcionários públicos, né, Aloares, que assistem a gente, mas todo mundo que passa por esse tipo. A gente tem visto aí o aumento significativo de golpes praticados aí pela internet. O que a gente pode dar de orientações para a população? No primeiro momento, é muito importante que você tenha muito cuidado com qualquer abordagem que lhe pede valores. Porque, perceba, não é comum um parente que não tem o hábito de ter esse tipo de favor ou transação com você que te peça esse valor. Da mesma forma, você que seja empresário, funcionário público ou de alguma empresa privada, tenha essa mesma cautela. Quando envolver valores, certifique-se, ligue, procure o contato, vá até a pessoa pessoalmente, ligue para o número que você já tem na agenda e não acredite nesse ardil de que este é meu número novo e eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou com dificuldade e tal, e para pagar isso eu preciso da sua ajuda. Enfim, o grande conselho que a gente dá para a população, em geral, é cuidado com esse tipo de abordagem, sempre desconfie. Agora, essas duas pessoas, esse casal, ele permanece preso aqui em Goiás? Sim, permanece preso em Goiás, a não ser que o Poder Judiciário Maranhense requisite o seu recambiamento até o Maranhão. Muito obrigada pela sua participação aqui, delegado William Bretz. Loares, o Ministério Público informou por meio de nota que não faz qualquer contato aí com funcionários públicos ou com qualquer pessoa pelo WhatsApp ou pela internet, principalmente pedindo algum tipo de valor. Então, sempre desconfiar.